Eu não sei se você tá feliz Eu não sei se você tá feliz Eu não sei se você tá feliz Eu só sei se você tá feliz É meio dia, se você cair na manhã É verdade, pra falar que me esqueceu E eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É meio dia, se você cair na manhã É verdade, pra falar que me esqueceu E eu não sei se você cair na manhã É verdade, pra falar que me esqueceu E eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É meio dia, se você cair na manhã É verdade, pra falar que me esqueceu E eu não sei se você tá feliz Eu só sei que o nosso amor morreu É meio dia, se você cair na manhã É verdade, pra falar que me esqueceu É meio dia, se você cair na manhã É verdade, pra falar que me esqueceu E eu não sei se você cair na manhã É verdade, pra falar que me esqueceu É meio dia, pra falar que me esqueceu E eu não sei se você cair na manhã É verdade, pra falar que me esqueceu E eu não sei se você cair na manhã É verdade, pra falar que me esqueceu E eu não sei se você cair na manhã É meio dia, pra falar que me esqueceu E eu não sei se você cair na manhã É verdade, pra falar que me esqueceu Obrigado.